Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde, paz com apreço e na esperança deste tempo que vai tocando o tempo do advento, o fundo de nosso coração, na alegria e no privilégio de estarmos juntos aqui para nos fortalecer pela oração e pela escuta da palavra, tarefa nossa de proclamá-la sempre e acolhê-la sempre com mais amor e assim nos fortalecer na alegria bonita do caminho que percorremos. Graça de Deus por estarmos aqui ao redor da amada Mãe Maria. Ao concluirmos hoje, neste caminho do tempo do advento, delicadeza de Deus para conosco, a primeira semana do tempo do advento, conceda-nos Deus a graça da recuperação da sensibilidade que nos faz atentos ao cumprimento das exigências do Evangelho. Diz-no muito bem nos sermões o bem-aventurado Guerico um abade. Deus estabeleceu não só um tempo para suas promessas, como também um tempo para a realização do que prometera. O tempo das promessas vai dos profetas a João Batista. A partir de então começa o tempo de cumprir-se o prometido. Deus que se fez nosso devedor e é fiel. Nada recebe de nós, mas nos prometendo grandes bens, cumpre a sua promessa. Pareceu-lhe pouco a simples promessa e por isso quis ainda comprometer-se por escrito como que firmando conosco um contrato. Desse modo, quando começasse a cumprir as coisas prometidas, veríamos em tal escritura a ordem com que seriam realizadas. O tempo das profecias era o do anúncio das promessas, como já dissemos várias vezes. Prometeu-nos a salvação eterna, a vida bem-aventurada e sem fim em companhia dos anjos, a herança imperecível, a glória eterna, a doçura da visão de seu rosto, a sua morada santa nos céus e pela ressurreição dos mortos, a exclusão total da morte. É esta, de certo modo, a sua promessa final, o objeto de toda a nossa aspiração. Quando o tivermos alcançado, nada mais buscaremos, nada poderemos exigir. Não deixou também de revelar o caminho que nos havia de conduzir a estes últimos tempos, mas o prometeu e anunciou. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus, por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu, Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o filho do homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Amado irmão, amada irmã, desafia-nos o tempo para compreender os seus rumos. Jesus, desafia-nos escolhas para avaliarmos a sua qualificação. Somos sempre profundamente desafiados. E como discípulos e discípulas, temos que dialogar com este Senhor, perguntar a Ele, porque Ele tem sempre muito a nos falar. Os discípulos por isso perguntaram. Os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro, por que? Jesus lembra-se de Elias, que abre um caminho novo na vida do povo, com a sua profecia, inaugurando um tempo de restaurações. E a profecia se torna, no caminho do povo de Deus, exatamente o grande instrumento para dar ao povo uma consciência nova e poder, assim, emitir juízos em base à verdade e ao bem. Elias vem e colocará tudo em ordem, disse Jesus. Eu vos digo, porém, Ele já veio, mas eles não o reconheceram. Isto é, se fecharam à novidade de Deus, proclamada pela profecia de Elias. Não acolheram o seu testemunho. Não quiseram absolutamente se deixar confrontar com Ele. Ao contrário, Jesus diz, fizeram com Ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do homem será maltratado por eles. Os discípulos compreenderam. Este é o destino do Mestre. Como foi o destino do discípulo primeiro e mais exemplar João Batista? Desafia-nos, portanto, aquilo que nós compreendemos, como nós julgamos e nos comportamos na vida. Fecundando, então, nossos corações, compartilho maravilhosa reflexão das cartas de São Leão Magno, o Papa, quando diz, Se um homem novo, revestido de uma carne semelhante do pecado, não tivesse assumido a nossa condição envelhecida pelo pecado, se ele, Cristo, consubstancial ao Pai, não se tivesse dignado ser também consubstancial à mãe, e unir a si nossa natureza, com exceção do pecado, a humanidade teria permanecido escrava sob o julgo do demônio. E não poderíamos nos beneficiar do triunfo do vencedor se esta vitória fosse obtida numa natureza diferente da nossa. Dessa admirável união brilhou para nós o sacramento da regeneração, para que renascêssemos espiritualmente pelo mesmo Espírito por quem o Cristo foi concebido e nasceu. Deus nos ajude a compreender esse mistério, a nos abrir para que Ele nos purifique e possa nos fecundar. Supliquemos unidos a proteção e a intercessão da amada Mãe Maria. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, A gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor.